E aí galera, estamos aqui no Auditório do SANA Curve Champions A gente vai tocar daqui a pouquinho Lock and Roll Curtir aqui e botar para rachar esse Auditório Estamos aqui com a galera que já estamos ensaiados Já mostramos aí, já tomamos umas 4 cervejas, 3 cervejas Para dar uma ensaiada Beleza? Daqui a pouco a gente posta aí ao vivo Falou! Ae! Uhul! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.